12 horas, 10 minutos, já de volta ao vivo, agradecendo sua audiência todos os dias no programa Agora, o programa da comunidade. Marcia Lasmar também vinha aí, trazendo aquele recado de sempre. Marcinha. Chegou o controle WhatsApp da TIM. Com o WhatsApp ilimitado, você pode enviar mensagens de texto, fotos, vídeos, o mês inteiro. E sem descontar nada da sua franquia de internet. E mesmo se a sua franquia acabar, você continua usando o WhatsApp ilimitado normalmente. E tem muito mais. São 300 mega de internet e torpedos ilimitados para qualquer operadora do Brasil. E ainda tem 10 reais de créditos para você usar como quiser. Tudo isso por apenas 29 reais e 90 centavos por mês. Você vai poder ficar conectado o mês inteiro com todos os seus amigos. Controle o WhatsApp com o WhatsApp ilimitado. Mais uma inovação da TIM. Vá até uma loja TIM e faça o seu controle WhatsApp. Mais conexão para você abrir mais portas. Saiba mais em TIM.com.br. TIM. Você sem fronteiras. Doze e onze, deixa eu falar uma coisa para você que está ligado aí, principalmente nas informações que dizem respeito ao recadastramento biométrico. O TRE montou uma força tarefa para realizar esse trabalho. E quem nos traz os detalhes é a repórter Roberta Cunha. O Tribunal Regional Eleitoral quer agilizar o processo de recadastramento dos eleitores aqui de Manaus. E para isso serão convocados funcionários de cartórios do interior do Estado. A lista será divulgada no dia 15 de dezembro. E mais de 1 milhão e 200 mil eleitores serão recadastrados aqui em Manaus. Eles serão reconhecidos e identificados através da assinatura eletrônica, fotografia e digital. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Roberta Cunha. São 12 horas e 11 minutos. Destaque de polícia na tela do programa da comunidade. Cinco pessoas presas pela força tática ontem à noite por tráfico de drogas. Estão aqui aparecendo na sua tela. Coloca no geral aí. Isso, para quem está em casa acompanhar. Esses aí são exatamente a Darlene Pinheiro da Costa, de 25 anos. O Aurélio Miguel dos Santos, Mendes de 18. A Samara Vanísia dos Santos, de 25. E o Carlos Augusto Cavalcante Neto, de 20. Eles foram presos na Rua 36, Casa 52. Núcleo 3 da Cidade Nova, Zona Norte da capital. Estavam vendendo drogas. E um dos comandantes da força tática convenceu um ex-presidiário, o Carlos Augusto. E ele acabou informando que no local era feita a venda de entorpecentes. Lá chegaram e constataram o crime. Olha só as imagens aí. Força Tática trabalhando para prender traficante na Zona Norte de Manaus. E acabou tirando de circulação seis envolvidos com tráfico de drogas. Então aí nas imagens, com eles foram apreendidas drogas, poções entorpecentes, dinheiro, balança de precisão. E um monte de aparelho celular aí, que é usado principalmente para se comunicar naquele trabalho de disco e droga. Os seis foram encaminhados ao 6º Distrito Integrado de Polícia na Cidade Nova. Vão ser indiciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. E vão agora aguardar o julgamento na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Vão ser indiciados por tráfico de drogas. A partir de agora vai ser complicada a vida deles, porque foram pegos em flagrante durante a venda de entorpecentes na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. 12 horas e 13 minutos. A Polícia Civil divulgou hoje o balanço da Operação Solimões, que foi realizada em vários municípios da Calha do Rio, que tem o mesmo nome, o Rio Solimões. Durante a ação, 26 pessoas acabaram presas. Entre elas, uma quadrilha de traficantes em Santo Antônio do Içá, meu amigo. Olha só a quantidade de motocicletas também que acabou sendo apreendida. Motocicleta que é roubada na capital, levada para o interior e que por meio dessa quadrilha abastece o mercado clandestino de motocicletas que alimentam o interior. Mas são motocicletas clonadas e roubadas aqui na capital. Resultado da Operação Rio Solimões, da Polícia Civil, que terminou com 26 presos e olha a quantidade de motocicletas prendidas. Brincadeira, né? Isso acaba, continua funcionando, continua funcionando esse esquema fraudulento de roubo de motocicleta na capital e que acaba sendo levado esse produto todo para o interior do Estado, mas que por meio da denúncia é desarticulado mais um desses esquemas. A Polícia Civil prendeu o França Edilson Lima de Farias, de 23 anos, o vulgo Michuca, meu amigo. Michuca do Coco. Tá aí ele. Que boa! É, Michuca do Coco, rapaz. Tu foi preso, não teve chance não. O Michuca do Coco, que o Ricardinho chamou de gente boa aí, é acusado de ajudar a matar o Darlan Rodrigues Alves no dia 17 de agosto, morto com 10 tiros lá na Feira da Banana. O Edilson era o motorista do veículo que foi usado na fuga e que conduziu o homicida, o autor do crime. O Michuca do Coco não escapou das garras da polícia e agora também vai responder pelo mesmo crime, porque participou do homicídio do Darlan lá na Feira da Banana. Deixa eu falar uma coisa pra você. 10 ambulantes irregulares lá no centro da capital tiveram suas mercadorias apreendidas. Parece brincadeira, mas insiste em querer vender de qualquer forma no centro da capital. Já foi feita uma operação pra retirar esses ambulantes. E o objetivo dela é manter o centro limpo, o centro capaz de receber não só os turistas, mas o próprio amazonense que vai pra aquela área da cidade e quer ter tranquilidade, quer passar por uma calçada que não tem um vendedor ambulante. E pra isso já foram feitas duas galerias populares, mas não tem jeito. Tem gente que acha que só pode ganhar dinheiro dessa maneira. E de maneira irregular, acaba a Sempab chegando lá e apreendendo as mercadorias como a gente acompanha aí nas imagens. O que foi apreendido? Bebidas alcoólicas, água, refrigerantes, produtos como frutas e além dos carrinhos, é claro. Tudo isso de maneira irregular acabou sendo apreendido. E vou dizer uma coisa. O ambulante pode dizer o seguinte, Ah, mas não me avisaram, não falaram nada? Avisaram sim. Geralmente a Sempab vai lá, avisa, notifica, diz, Olha, você tem que sair dessa área aqui, não é mais permitido. Se o cidadão permanecer no local, aí o que acontece é isso aqui, lamentavelmente. O que é que vem pela frente? Diretor 1217, Marcia Lasmar trazendo uma dica pra você, enquanto eu tomo um golinho d'água aqui pra refrescar a garganta. Marcinha, é com você. Amara, olha só, o pessoal de casa aí, a mulherada que passa o dia todo trabalhando, fica com a perna cansada no final do dia, aquele inchaço, né? É ruim, mas varicel é o tratamento mais indicado para as varizes e hemorróidas. Dá uma olhada aí no depoimento. Eu sofri muito de hemorróidas, só quem tem sabe. Inflamação, muita dor, irritação. Aí uma amiga vendo o meu sofrimento, ela falou, usa varicel. Eu usei pras varizes. Eu falei, vou provar. Gente, eu não tenho mais nada. Não tenho mais irritação, tô de bem com a vida, não sinto mais dor. Varicel funciona. Eu recomendo. Viu só? Varicel funciona mesmo. Varicel comprimidos, associado ao Varicel Gel, melhora a circulação, acabando com as dores, sensação de peso, cansaço e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel comprimidos também combate as dores e inflamações daqueles desconfortos causados pelas hemorróidas. Varicel você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias. Mas Angélica informa bem. Eu disse Angélica informa bem. Varicel tem a garantia de qualidade de Vipon Farma. Não aceite outro. Amaral, volto com você. Obrigado, Marcinha. 12h18, daqui a pouco, depois do intervalo, você acompanha comigo as informações direto da comunidade. Imagens ao vivo de Sidomir Matos, ilustrando a vida difícil de quem está no novo reino e ainda espera a chegada de serviços básicos de infraestrutura. Esse aqui é o futuro da nossa cidade, vivendo em condições precárias. Daqui a pouco, nós voltamos com essas e outras informações. Imagens ao vivo para você do novo reino. Imagens ao vivo.